Música Meu nome é Thiago, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Conheci o Thiago através do Youtube, né, assistindo as lives e tal, né E aí eu tive o privilégio, né, de conhecer e ainda mais, né Tive o privilégio também de participar do Mentoria Raiz, né A gente tá chegando aí na etapa final do curso, né E aí eu já posso ver de longe o resultado que eu estou tendo, né Eu fiz lá atrás, eu fiz sete meses de curso, né Onde o professor de uma vez por semana me passava um conteúdo novo, né E dentro desses sete meses eu não tive resultado, assim Sabe, muita coisa de resultado, né E hoje, né, antes desses três meses, né Cara, nem de longe, né, não chega nem perto, né O resultado que eu tô tendo é extraordinário, né Eu já consigo tocar sem cifra, eu já consigo tocar sem o transposo, né A minha vida era resumida em transposo, né Se eu tirasse uma música em resto, se lá tivesse que tocar em si Ou qualquer outro tom, né Eu não conseguiria, não conseguia mudar, né Era o transposo ali o tempo todo, né E o que eu mais gostei também dentro do Mentoria Raiz É o desafio, galera Você só cresce quando você é desafiado E lá dentro do Mentoria Raiz tem muito desafio, né Tem muito desafio pra cumprir, né E assim, você, cara, é top São desafios simples, são coisas simples, né Mas que faz toda a diferença, né Lá no final o resultado é tremendo, é grande, né Pessoas hoje chegam em mim e falam Cara, você melhorou, cara, o que você fez, né Tipo assim, o que você fez pra emagrecer, né É a mesma coisa na música que tá acontecendo, sabe Mas top mesmo, galera Muito satisfeito aí Só tenho a agradecer a equipe aí Se você tá em dúvida Esquece a dúvida, entra, vai firme, mano Foca nos estudos porque o resultado é grande E aí você só tem a ganhar A galera tá lá pronta, disposta a servir, né A te atender da melhor forma possível Pra que você possa realmente evoluir Aí dentro desses três meses aí, galera Top mesmo, valeu, abraço Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau